A Perform Fitness apresenta uma linha residencial de equipamentos para toda a família. Com toda a segurança e conforto que só uma marca Pruden pode oferecer, a esteira R2 é a melhor opção para seu exercício diário. Através de um módulo multifuncional clean perfeitamente dimensionado, você tem total controle sobre seu treinamento. Nele você encontra três botões de atalho para início do seu treino com velocidades pré-definidas em 3, 5 e 7 km por hora. Você também controla dados como velocidade, distância, calorias, monitoramento cardíaco, tempo, além do acesso a 12 programas pré-definidos e um programa manual. Tudo isso de maneira prática e rápida. Para seu maior conforto, a R2 possui um corrimão com acabamento emborrachado, garantindo firmeza e segurança para o exercício e suavidade no contato. Em caso de emergência, a chave de segurança conectada à sua roupa desligará o equipamento, garantindo a sua segurança. A esteira R2 possui um econômico motor de 1,2 HP, variando a velocidade do exercício de 1 km por hora até 12 km por hora, atendendo perfeitamente aos perfis de caminhada e corrida leve. A ampla área de corrida e o apoio lateral com acabamento antiderrapante conferem maior segurança para começar, pausar e terminar o seu treino. E se você gosta de se exercitar monitorando os batimentos cardíacos, a parte frontal do equipamento possui handgrips, que em contato com as mãos exibem sua frequência cardíaca no visor do painel. E para diferentes alternativas de treino, a R2 possui três níveis de inclinação, ajustados de forma prática. Basta girar o pé traseiro da esteira e escolher o ângulo desejado. Pensando em você e sua família, a Performe desenvolveu a R2 com um sistema de centralização de lona, minimizando ajustes e correções ao longo do tempo. Além de possuir uma carenagem inferior, oferecendo proteção e mantendo o ambiente mais silencioso e limpo. Para maior facilidade em seu armazenamento e melhor aproveitamento do espaço, a R2, quando dobrada, reduz seu tamanho pela metade, ocupando apenas 49% do espaço antes utilizado. Rodinhas em sua base facilitam sua locomoção, que pode ser realizada por apenas uma pessoa, de forma rápida e sem esforço. Para você e sua família, a esteira Performe R2 é a melhor opção para um exercício saudável e seguro, que pode ser realizado no conforto de sua residência. Performe R2, bem-estar e entretenimento para toda a família. Acesse nosso website www.performefitness.com.br Acesse nosso site www.performefitness.com.br